O som não se joga, que o mundo dá voltas Espera a sua hora chegar, o menor O som não se joga, que o mundo dá voltas Espera a sua hora chegar, o menor Oh pai, eu fiz essa daqui em forma de oração É que os becos e viela aqui de onde eu moro É que os menor aqui não tem um futuro bom É certo um de nós se encontrar dentro de um velório Eu fico vendo que os passos mal dá daqui Alguns menor tropeça e pisa no próprio cadarço Alguns se forcam, meu Deus, com os próprios cadarço Eu não consigo encaixar isso no meu compasso E a cada passo que eu dou em direção, em minha vitória Eu vejo que os meus amigos estão caindo na pior E é por causa de pó, por causa dessas mulher que só dá B.O. Por causa dos amigos que perdeu a fé e só Eu fico tão louco imaginando quando isso dará volta Eu quero dias melhor Oh pai, essas crianças aqui na minha frente É o futuro dessa pátria, de toda essa gente Mas os pastores hoje infelizmente Fala mais sobre dinheiro e ainda a mente E ainda a mente Oh pai Abençoe meus menor Não deixa eles se perder pelo pó E nem pelo ouro que vai ser melhor Mas então não se joga menor Mas então não se joga menor Ou só não se joga que o mundo dá volta Esperar em Deus ou menor Ou menor Ou só não se joga que o mundo dá volta Esperar a sua hora chegar Ou menor Ou só não se joga que o mundo dá volta Esperar a sua hora chegar Ou menor Ou só não se joga menor